Gente, vamos dar uma olhada no que disse mais cedo o presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a criticar os signatários da carta a favor da democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP, o curso mais antigo de direito do Brasil. Bolsonaro falou sobre o assunto durante um culto organizado pela Frente Parlamentar Evangelica. O presidente disse que quem assinou o texto não se posicionou em relação a restrições sanitárias impostas no auge da pandemia da Covid-19. Vamos ver. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por algum chefe de executivo pelo Brasil. Retiraram o direito de ir e vir, fecharam igrejas, prenderam mulheres, fizeram barbaridade. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Eu, respeitosamente, vocês sabem, fui contra tudo isso. Até quando certos direitos foram suprimidos por alguns prefeitos e governadores, direitos esses. Que nem eu, caso tivesse o apoio do parlamento e aprovasse um decreto de estado de sítio, teria esse poder. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Gente, é difícil. O presidente compara isolamento, né, que por orientação sanitária foi imposto no mundo inteiro a regime ditatorial que desrespeita direitos humanos, né. E o Brasil, mesmo com todas as medidas tão criticadas pelo presidente e pelos seus aliados, né. O Brasil perdeu 700 mil pessoas para essa doença, 700 mil pessoas para essa doença, mesmo com todos esses cuidados, né. Para pontuar aí, né, a orientação, o isolamento social, ele foi uma imposição da sobrevivência pela vida, né, pela saúde.